A entrevistada de hoje na sabatina do Goiás Record é a candidata à Prefeitura de Goiânia, Adriana Acórce do PT. Lembrando que as entrevistas têm duração de dez minutos e a candidata tem o tempo máximo de dois para responder a cada pergunta. A ordem de participação foi decidida por sorteio no dia dezesseis de agosto com a presença de representantes das coligações candidata muito boa noite obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite Carlos boa noite a todos e todas que nos acompanham uma satisfação estar aqui. A senhora está tentando a eleição pela terceira vez a Prefeitura de Goiânia perdeu as duas as duas primeiras o que que faz a senhora pensar que vai ser diferente agora? Olha eu estou bastante confiante com muita esperança pela forma que tenho sido recebida pelas pessoas durante a pré-campanha também nessa campanha e principalmente Carlos porque me sinto extremamente preparada a minha experiência como delegada de polícia chefe da polícia civil secretária de defesa social em Goiânia mas também como deputada atuando muito junto às políticas públicas sobretudo agora como deputada federal me fez entender muito mais o funcionamento das políticas públicas o que dá certo que as pessoas mais estão precisando em Goiânia e acredito que estou preparada para este desafio é este é o sonho da minha vida ser prefeita de Goiânia tenho me preparado para isso e acredito que esta vez terei essa oportunidade e uma vez eleita prefeita vou honrar essa confiança da nossa população candidato uma coisa chama atenção que o vermelho foi sempre associado ao partido dos trabalhadores e agora tanto a senhora como o Gomídia aqui de Arnafes tem usado outras cores que não o vermelho do partido é uma estratégia o que que é o que que mudou bom a definição da nossa identidade de campanha foi uma definição que tem muito a ver com a minha vida é as pessoas que acompanham a minha trajetória como delegada de polícia e também como parlamentar sabem que a defesa dos direitos das mulheres e das meninas é uma missão de vida eu vou completar 25 anos como delegada sempre atuei no combate à violência contra mulheres e meninas e sendo a única candidata mulher a prefeitura de Goiânia estando em uma cidade onde as mulheres são a maioria dos moradores e maioria de eleitores e eleitoras mas principalmente são as mulheres as mais atingidas pela falta de políticas públicas que nós vivemos hoje em Goiânia como por exemplo as 10 mil mães que aguardam por vagas no semês para poderem trabalhar estudar sabendo que seus filhos estão seguros então escolhemos o lilás que é a cor símbolo da luta pelos direitos das mulheres é a cor símbolo do combate à violência contra mulheres e meninas inclusive estamos no agosto lilás que é o mês dedicado a esta conscientização pelos direitos das mulheres então estamos pautando essa questão dos direitos das mulheres e meninas por esta cidade que tem sua maioria mulheres e meninas é goiás é estado muito conservador goiânia inclusive né é é muito próximo da direita do que nós chamamos de direita né direita direita de um lado esquerdo de outro e o lula é perdeu a eleição dele aqui para presidente da república o lula ajudaria a senhora ele viria para a sua campanha apareceria aqui presencialmente olha o que eu acredito que é importante em relação ao presidente é que a população tem conhecimento desta grande parceria que nós faremos por goiânia uma das maiores atribuições do governo federal em relação a recursos para os municípios é justamente apoiar na área de saúde de educação infraestrutura mas muitas outras como quadros de esportes centros culturais enfim programas é como o samu que é federal o governo federal ele tem a maioria dos recursos de uma nação principalmente no brasil então essa parceria ela pode trazer e trará sendo eleita prefeita muitos benefícios para goiânia mas para a campanha o lula participaria olha veja bem a presidência da república está muito presente aqui em goiás os ministros vêm sempre aqui lançar programas inclusive junto ao governador do estado ao prefeito independente de partido isso é o correto e com certeza virá também lançar obras certamente e trazer esse reforço a essa grande parceria então acredito que virá assim ainda na campanha se não com certeza sendo eleita prefeita em nosso mandato a senhora falou de um problema aqui que é crônico que na 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 cidade que é a falta de vagas no cimeis as creches da prefeitura como é que a senhora pretende resolver esse problema e que o que é dinheiro né que é o grande o grande problema é na verdade este é um problema muito grave que afeta a segurança das crianças mas sobretudo a possibilidade de uma vida digna para as famílias porque hoje em dia e em goiânia nós temos um número acima da média do brasil de famílias onde as mulheres são chefes de família portanto ter vagas no cimeis e nas escolas de ensino infantil mas não só vagas precisamos de educação de qualidade então são várias medidas e nós escolhemos o vice professor gerônimo que tem 40 anos de experiência na educação justamente para demonstrar essa prioridade então nós faremos várias ações ao mesmo tempo Carlos para ampliar essas vagas e chegar a perto de zero esse déficit então ao mesmo tempo que vamos retomar todas as obras de cimeis que estão paradas em goiânia vocês verão inclusive no meu programa eleitoral eu vou mostrar essas obras paradas cada um desses cimeis que está parado poderia trazer mais de 200 a 250 novas vagas no cimeis que há possibilidade nós iremos ampliar as salas iremos ampliar o espaço para ter mais vagas e vamos também propor uma parceria e aqui deixar muito assim expresso que faremos parceria sim com o governo do estado tem um bom diálogo com o governador várias escolas estaduais por falta de alunos foram fechadas em goiânia estamos mapeando vamos propor uma parceria para que até a construção dos novos cimeis né nós vamos utilizar estas escolas para funcionários cimeis então vamos convocar as pessoas concursadas do último concurso da educação que é inclusive uma determinação do ministério público de goiás e eu como muito legalista vou cumprir a risca essa determinação e vamos também garantir viu carlos o profissional de apoio para as crianças com deficiência olha o o bairro de campinas né que é um dos mais importantes de goiânia tem um tem um problema sério de segurança sobretudo com a presença de usuários de drogas na praça joaquim luz tem quase uma cracolândia lá como é que a senhora vai enfrentar esse problema vamos enfrentar com muito trabalho mas também com muito conhecimento desta área carlos é uma área que eu trabalhei muito porque meu pai darcia cor se foi secretário de assistência social de goiânia e criou os mutirões da acolhida para atuar com as pessoas em situação de rua hoje tanto o centro campinas e outros bairros como crimeia estão é sofrendo com essa situação o levantamento do ministério público é de mais de duas mil e quinhentas pessoas em situação de rua em goiânia hoje desassistidas mas também causando transtornos a moradores comerciantes claro são pessoas que estão sobre a dependência química ou com transtornos mentais ou ainda pessoas que perderam tudo estão vivendo nas ruas famílias inteiras por vezes foi sancionado uma política nacional que eu participei da elaboração da pessoa em situação de rua onde há um recurso previsto para os municípios que aderirem para casas de acolhimento tratamento médico psiquiátrico inclusive com medicação e também ensino profissionalizante e um setor do programa minha casa minha vida para essas pessoas nós vamos trabalhar seriamente uma grande parceria com a segurança pública municipal da nossa guarda civil metropolitana e também polícia civil e militar com o estado com o governo federal e com certeza vamos reduzir drasticamente esse número trabalhar também eu quero mandar um abraço para as pessoas que se dedicam a levar alimentos vestimentos para essas pessoas são seres humanos e assim serão tratadas por nós o seu plano de governo fala em aumentar o número de viagens do transporte coletivo de goiânia como aumentar lembrando que as empresas são são privadas só tem uma que é estadual aumentar como com que dinheiro com mais ônibus e sem aumentar a passagem sem aumentar a passagem essa é a palavra é o termo não podemos aumentar a passagem em nosso mandato vamos trabalhar inclusive junto ao governador a rede metropolitana para que isso aconteça transporte público de goiânia precisa melhorar a sua qualidade como um todo ônibus novos ônibus com ar condicionado e wi-fi mas que principalmente tem mais rapidez então várias obras nós faremos inclusive ampliar os corredores exclusivos para aumentar o tempo está acabando se a você quiser usar esses 30 segundos que falta para um recado para o seu eleitor muito obrigada carlos agradeço a oportunidade agradeço a deus e quero aqui dizer a você pode contar com o meu trabalho o meu esforço a minha dedicação vamos juntos construir a melhor cidade para se viver no brasil conto com a confiança do seu voto muito obrigada candidato obrigado pela sua presença viu boa sorte aí na campanha que seja uma campanha de paz também isso com certeza olha e você pode conferir essa entrevista completa daqui a pouco no nosso canal do youtube amanhã o entrevistado é o candidato frede rodrigues do pl na área e aí